E aí E aí e aí e aí e aí Nas camas não tem ninguém não. Olha o programa fazendo a roda. Deus matou no Kepa. Está pingado, olha. Subi na escada. Desceu. Está embaixo. Boa, Doratioso. Não, estou. Está de lá, Thiago. Vai agachado não, Thiago. Está aí, está aí. Na esquerda. Está aqui, olha. Vai, vai, rebenta. Ele está já dronando. Agora não dá mais não, não dá mais não. O que eu vou fazer, uai? Defusa? Vai que está trançando o drone. Está tranquilo, eu matou já. Agora sim. Aí, olha. Thiago, você não viu o drone não? Só era um. O cara deu um drone. O cara fez a obra. O cara fez a obra, moço. Quatro kills. O cara está no mudo, Fernando. Está no mudo mesmo. Veio do céu, que susto, velho. O cara no mudo, não sabia. Falei para o Thiago, Thiago, o cara entrou na janela aí, Thiago. Era eu, vou ver se ele ia me matar. Não, não é? Easy, vinha. Deixa eu pegar o namoradinho deles, agora eles estão caindo aqui. Está interrogando, Thiago. Está interrogando, Thiago, 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 Thiago. Boa. Ae. Boa, só dois. Está todos dois para o lado. Fecha aí, Thiago. O que vai fechar a porra na frente dos caras? O que vai fechar a porra na frente dos caras, velho? O que vai fechar a porra? 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 Os caras estão do seu lado, é só matar. Eu... Eu... Fichou a porra na frente dos caras, ele está me matando. Os caras estão do seu lado.